E aí pessoal, tudo certo com vocês? Começando mais um vídeo para o canal facilitando sua construção Hoje eu vou estar mostrando aqui o gesso liso que eu fiz em casa Falando um pouco sobre o gesso liso Quando eu fiz eu tinha dúvida se eu rebocava ou se eu fazia o gesso liso Então resolvi fazer o gesso liso pessoal e não me arrependo do resultado Eu mesmo fiz Passei o gesso liso aí Peguei umas dicas na internet também Você que está assistindo aí, seja bem-vindo ao canal Se você não é inscrito, deixe seu like, deixe seu comentário Se inscreva aí para acompanhar nossos vídeos A diferença também entre a economia e entre o reboco e o gesso liso pessoal Para vocês terem ideia, eu gastei aqui em torno de R$750 com o gesso liso na minha casa inteira A média de 100 metros aqui ficou Então 100 metros aí de laje Passado o gesso eu gastei em torno de R$750 Quando eu comprei aí o gesso Eu paguei, acho que foi R$33 no saco, não sei quanto está hoje Mas eu paguei em torno de R$33 no saco aí Foram 22 sacos aí gastos para fazer a casa inteira Vou mostrar a sala ali para vocês derem uma olhada E aí pessoal, essa é a sala Fica bem legal o acabamento Eu passei o gesso Depois eu passei a mão de massa também para estar corrigindo aí algumas imperfeições Para quem lida com gesso aí sabe Não é fácil fazer o gesso, passar o gesso liso É trabalhoso pessoal, mas o resultado é bem legal E eu vou deixar aí para vocês verem um vídeo que eu fiz quando eu estava fazendo Para vocês terem noção aí como é fazer o gesso Aí pessoal, essa parte eu comecei pela garagem ali Já terminei essa peça aqui ó Na entrada da casa já está pronta E eu cortei ali um tambor 200 litros ao meio Para poder facilitar, para poder trabalhar com gesso aí Vocês estão vendo ali também a desempenadeira de cano de PVC Vou postar um vídeo no canal explicando como fazer aí Mas tem algum segredo pessoal Mas não é coisa assim de outro mundo Vocês conseguem fazer Com algumas dicas aí, com alguns vídeos que vocês vêm na internet Vocês conseguem fazer Tem o ponto certo ali para vocês começarem a passar E não pode demorar muito para ele não secar também No tambor aí e vocês perderem bastante quantidade de gesso aí Se eu tinha acabado de fazer o quarto aí pessoal Vocês podem ver aí que a parede está úmida ainda E a agilidade também é muito grande pessoal Vocês conseguem fazer um quarto desse aí bem rapidinho Netando tudo certinho ali, o andame feito A massa pronta ali, é bem rapidinho para passar Essa é a sala aí Sala copo cozinha Que eu fiz também Esse é o corredor, tinha acabado de fazer também E o que demora mais é vocês mudarem os andames aí Mas para passar o gesso é bem rápido E detalhe também pessoal, que vocês podem passar direto no isopor aí Do jeito que está o isopor vocês já podem passar o gesso A massa preparada ali que ela segura muito bem Agora que ela seca ali, fica muito forte Bem resistente também aí Pessoal, eu usei aí um gesso da marca Castelo Marca boa de você trabalhar Tem a régua também aí que eu fiz uma demonstração no canal aí Tem um vídeo aí que vocês podem pesquisar É régua para gesso liso Tem um vídeo no canal aí Eu usei aí uma cantoneira de alumínio Para reguar esse gesso Então assim, entre fazer o gesso liso e o reboco Pessoal, eu escolhi fazer o gesso liso aí E gostei do resultado Economizei bastante Para vocês terem noção aí Eu ia gastar em torno de uns R$2.000 de reboco Quando eu fui fazer E com o drywall eu ia gastar em torno de R$6.500 Eu estive fazendo o orçamento Então aí com o gesso liso eu gastei aí apenas R$750 Eu mesmo fazendo com a minha mão de obra E gostei do resultado Como eu disse é bem trabalhoso Mas se você quer economizar aí Dá para você economizar bastante fazendo o resto liso Se você gostou do vídeo aí Se te acrescentou mais alguma informação nesse vídeo Se te ajudou Se inscreva no canal Deixe seu like Deixe seu comentário Beleza? Até o próximo vídeo pessoal Um abraço